Bom, vamos lá. Eu vou te contar agora quais são os 5 péssimos hábitos que todo estudante pode cometer, tá? Os piores hábitos. Pedro, eu tenho isso, cara. Tira da sua vida pra onde? Senão você não vai ter resultado. Presta muita atenção. Eu trabalho com o estudo por uma das provas mais concorridas do Brasil, que a gente pega concurso e tudo, que é a prova de residência médica. Cada dia mais a concorrência tá gigantesca e eu sou um dos grandes pioneiros dessa área de estudo, de aprendizado. Eu vivo isso todos os dias da minha vida. Então o que eu vou te falar aqui é o que eu estudo pra caramba. Vou te falar bem sincero. Não conheço ninguém que estude e entende mais de aprendizado, de cabeça, de comportamento que eu. E eu fiz um resumão pra você, pra você entender quais são esses hábitos que são traumáticos pra sua vida. Beleza? Bom, presta muita atenção. Muitos alunos chegam pra mim e falam assim, nossa Pedro, mas é você, é a sua mentoria, é o seu método. Não, é o aluno. O grande diferencial é o aluno. O que a gente faz é explicar pra ele entender todos os aspectos e pra que ele não cometa esses cinco erros. Se você estuda pra residência médica, quer ter alguma coisa, quer entender isso a fundo, eu tenho minha mentoria, vou deixar aqui embaixo, tá? Normalmente a gente pega alunos no final e no início do ano, então é muito direcionado, straight to the point, individualizado. Então, se você quiser, tem interesse, faz a inscrição lá na fila de espera. Bom, vamos lá. Presta muita atenção. Quando a gente fala dos cinco maiores erros, eu tô te falando e lembra desse mnemônico. 2R, 2M e S, tá? Pedro, o que é isso? Pra você lembrar. O primeiro R vem do inglês de rest, descanso. O que é isso? Pra quem não sabe, eu criei o descanso ativo cerebral, tá? Descanso ativo cerebral nada mais é do que um pomodoro modificado pra o aluno que normalmente é ansioso. Então, você tem que entender o estudo com pausas. O ser humano, ele não foi feito pra ficar o tempo inteiro trabalhando ali, o tempo inteiro. Chega um determinado ponto que você tá cansado, você não consegue aprender. Estudar é diferente de aprender. Tem aluno que fica oito horas estudando, mas não aprende nada. Então, esse descanso, esse rest, é importante. Faça pausas. Pedro, por que o descanso ativo cerebral é muito bom? Ah, porque o descanso ativo cerebral, ele é pro aluno ansioso, que é mais de 90% dos alunos de hoje, tá? Pedro, eu quero saber um pouquinho mais sobre o descanso ativo cerebral. Vou deixar um link aqui, ó, que também vai direto pro nosso blog que eu falo um artigo sobre isso. Então, o primeiro R, vamos relembrar? Rest, beleza? Presta muita atenção. O segundo R é uma das grandes falhas, que é revisão, revision. Pedro, por que revisão é importante? Porque aquilo que você não tem contato, você esquece. Um dos maiores erros do aluno é começar um cursinho preparatório, começar alguma coisa e ele esquecer. Presta atenção você, o que você lembra do primeiro período? Primeiro período, anatomia, você lembra de tudo? Lógico que não. Aquilo que você não tem contato, você esquece. Então, ter um método de revisão, revisar o conteúdo, é fundamental pra que você consiga ter resultado. Beleza? Falamos dos dois R's. Revisão e rest, pausas, pequenas pausas, beleza? Vamos agora falar, muito importante, da gente falar dos dois M's. Pedro, quais são os dois M's? O primeiro é método. Pedro, é importante eu ter método? Método de estudo é importante? É. Você pega Pedro Miranda. Eu, Pedro Miranda, eu não consigo aprender com videoaula. É um padrão meu, eu acho a videoaula cansativo, eu prefiro muito mais às vezes ler um PDF, eu prefiro muito mais às vezes escutar um áudio. Esse é o padrão, Pedro Miranda. Agora, eu tenho muito aluno que só aprende com videoaula, que se ele vai ler uma apostila, uma bíblia, tá na página 40, ele não entende mais nada da página 1 e ele fica contando quantas páginas faltam pra acabar. E aí, eu vou dar uma apostila pra esse aluno aprender? Não. Estudar? Não. Então, entenda. Método, ele é muito importante. Ah, Pedro, existe o método dos sonhos? O método infalível? Não. O que existe? O método que é mais compatível com o seu perfil. Estudar nunca vai ser prazeroso. Estudar não é prazeroso. Estudar é chato. Agora, se você tem um método, sabe o que fazer, aquilo vai ficando mais tranquilo, porque o que você estuda, você aprende. Agora, quer se frustrar? Aquilo que você estuda não tá gerando aprendizado? Logo, logo você desiste. Então, presta muita atenção. Falamos de revisão, falando do REST, que são os dois R's, que são as pausas. Falamos do primeiro M, que é método, e agora nós vamos falar do segundo M, que são métricas, metrics do inglês. Pedro, por que é importante eu ter métrica? Por que é importante eu entender? Dá uma olhada na minha plataforma aqui. Eu tenho uma plataforma de métrica do aluno. Eu conheço o aluno em cima e embaixo. Isso aqui dentro da minha plataforma. Por quê? Porque não adianta você ficar estudando aquilo que você é bom, aquilo que você sabe. Peraí, um jogador de futebol, ele já sabe chutar com a perna direita, mas ele não tem condicionamento físico? Não adianta, ele não vai ser um bom profissional. Pedro, ele sabe chutar com a perna direita, ele tem um bom condicionamento físico, mas esse jogador de futebol não tem estratégia dentro de campo, ele fica correndo, aleatório. Ele não é um bom jogador. Desse jeito é o aluno. Toda vez que eu vou analisar onde ele está melhor, onde ele está pior, às vezes o aluno chegou cansado de um plantão do internato, de um plantão da vida lá, ele vai começar a estudar, ele estuda, estuda e estuda e não aprende. E aí eu com métrica, eu viro para o aluno e falo, cara, você estudou, mas você não aprendeu. Estuda isso de novo. Você precisa conhecer onde você está errando. Você só vai conseguir ter aprendizado de verdade a partir do momento que você sabe, conhece e corrige os seus erros. Se você ficar querendo estudar tudo que você já estudou ou tudo que você mais sabe, não adianta. Por que tem muito aluno que vira para mim e fala assim, nossa Pedro, eu fiz cursinho durante quatro anos. Aí eu, beleza. Você fez quatro anos de cursinho? Não. Você fez um ano repetido quatro vezes. Porque você sempre começou com néfro, você sempre começava bem, você sempre falhava ali, você sempre tinha as mesmas falhas. Você não evoluiu. Presta muita atenção nisso. Isso é muito importante. se você não tiver dados, se você não tiver métricas, não adianta. Por isso que é muito importante ter uma individualização. Você se conhecer. Na mentoria, por exemplo, eu sei todos os alunos individuais. É por isso que a gente pega uma quantidade reduzida por ano. Por isso que tem fila de espera. Porque a gente foca na qualidade. Não essas coisas aleatórias. Porque mentoria não é uma plataformazinha, uma live. Não é isso. Mentoria é uma coisa individual. Não, vamos por esse caminho, vamos por esse caminho. Isso é muito importante. Vamos revisar? Vocês já viram que eu reviso. Então os dois R's, lembra? Revisão e o quê? Rest. Pequenas pausas. Depois vamos os dois M's. Método e métrica. E por último, importantíssimo. S de sleep. Sono. Um dos maiores erros do aluno é intensidade. Pedro, o que é intensidade? O cara nunca estuda na vida, aí ele tá num pico de euforia e ele vai no próximo dia, ele estuda 10 horas. Aí ele quer trocar o sono pelo estudo. Isso dá certo, tá? Sabe pra quando dá certo, meu anjo? Isso dá certo pra sua prova da faculdade. A prova é na sexta, você vira a noite de quinta pra ser estudando. Mas isso não dá certo pra uma prova de residência médica. O sono é fundamental pra sedimentar o conhecimento e o aprendizado. Então a partir do momento que você tiver com sono, se você tiver alguma coisa atrasada que não consegue, para, vai dormir, deixa atrasar, faz outro dia, porque não adianta nada você ficar estudando e não ter aprendizado. Pedro, mas você não falou de celular. Você não comentou de celular. Cara, é óbvio que o celular é um dos fatores piores pro aluno. Mas isso é um dos mais fáceis de corrigir. Pensa muita, presta muita, muita, muita atenção nisso aqui. Isso é muito importante. Beleza? Os cinco piores, que são os seus piores fatores, que são os seus piores inimigos, são esses cinco. Corrige eles e estrutura que você vai ter resultado. Um abraço e até a próxima.